1, 2, 1, 2, está ótimo por aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quando é assim a gente não sabe falar. Perfeito, exatamente, é verdade. É sempre assim. Podemos começar a Onésimo. Quando quiser. Quando quiser. Madragoas da Amália. Com António Vieira. Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. Mais uma hora de conversa por aqui na Rádio Amália. E hoje com mais um convidado e mais um livro sobre a mesa. Recebo esta noite a Onésimo Teutónio Almeida. Onésimo, é uma grande honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Por estar aqui e desta feita vamos falar sobre o livro A Obsessão da Portugalidade, o novo livro do Onésimo, uma edição da Quetzal. Antes de passarmos a este livro, como é que têm sido os últimos dias, Onésimo? Tudo bem consigo? Tudo bem. Quando estou por aqui estou sempre bem. São intensos, muito intensos, porque, entretanto, eu... Entre as atividades profissionais ou as coisas que há que fazer, eu gosto sempre de encher os espaços livres com reencontro de amigos. Costumo dizer que costumo encontrar primeiro os mais antigos, os mais velhinhos. Eu posso ir primeiro daqueles, mas faço-me questão de revê-los. É um prazer sempre. De modo que o que restar, o pouco, é para dormir. Sempre poucos dias ou...? Depende. Depende. Esta semana estamos de férias, então eu tenho nove dias, o que não é nada mal. Mas a última vez que estive aqui foi há um mês e foram três dias. E a última vez que estive em Portugal foi há duas semanas e foram dois dias. E às vezes já chegou a ser um dia, mas nove dias já não é nada mal. O Onésimo, que vive nos Estados Unidos desde 1972, estou certo? Sim, sim. É muito tempo? É muito tempo? Não pensei em voltar, Onésimo? Ou isso está fora de questão completamente? Estou sempre cá lá, estou sempre cá lá. Eu tenho andado entre oito e dez vezes por ano, cara, no verão. É maio, estou cá há mais duas semanas. Depois em junho, venho a meia-do-junho e fico até finais de agosto. O verão quase sempre é em Portugal, com saídas daqui, mas... Portanto, eu não estou assim tão afastado. Eu passo por ano uns bons três meses em Portugal. Três, três meses e meio, aos bocados. Porquê foi para os Estados Unidos? Eu desconheço a razão. Foi porque os Açores têm uma ligação direta muito antiga. Eu já tive família que nasceu lá. A minha avó paterna nasceu nos Estados Unidos. Foi para os Açores. Quando os pais voltaram, ela tinha cinco anos. O meu avô materno esteve nos Estados Unidos. Há um canal aberto ali, a minha imigração vai e vem. Eu tenho gente da família que nasceu lá, morreu lá. Eu tenho a minha família toda lá. Eu fui o último a ir. E depois fui lá visitá-lo três vezes. E à terceira vez fiquei a estudar. Fiquei por lá. Depois o meu primeiro diploma foi. Poucos meses depois da universidade, arranjei-me uma namorada e foi um diploma. E ficou por lá. Fiquei por lá. Vamos falar sobre este livro, A Obsessão da Portugalidade. Esta obsessão é a obsessão de quem, Onésio? Não é a minha. É a obsessão que Portugal tem com a questão, ou que muita gente em Portugal tem com a questão, a questão de si mesmo. Portugal tem uma identidade fortíssima. Dos países mais antigos há um grande debate sobre quando é que apareceu essa ideia do sentido de nação. E há muita gente que acha que isso é uma construção do século XIX, final do século XVIII. No caso de Portugal, há uma consciência de pertencer a uma coletividade, chamem como quiserem, desde há muitos séculos. Portugal tem uma das identidades mais consolidadas, dos países, Portugal, o Japão e poucos mais. Mas há uma enorme obsessão em Portugal com essa ideia. O que é que a gente é? O que é que a gente deve ser? Isso é um debate constante, que tem muito a ver com o fato de Portugal ter tido um papel tão importante no século XVI, XV e XVI, e depois as coisas terem mudado e Portugal ter ficado na retaguarda. E, portanto, a pergunta tem sido sempre porquê, o que é que a gente é? Porquê é que a gente não volta a ser o que foi? E o que é que fez que nós fôssemos o que fomos? Há uma enorme obsessão, preocupação com isso. Tanta gente que escreve sobre Portugal, e os portugueses também têm... Enfim, mas você quer fazer uma pergunta? Estou a ver na sua cara. Não, não, não. Eu ia perguntar que, antes de lhe perguntar o que é que é, se existe ou não a Portugalidade, ia perguntar-lhe se perdemos demasiado tempo nisto. Ou não necessariamente. Não, eu não digo que perco o tempo. Tipo, sei é que... Bom, os portugueses falam muito, falam sempre muito, e também gostam muito de falar sobre coisas... Os portugueses falam mais do que os americanos? Eu nunca contei. Eu nunca contei, mas... Mas os portugueses levam muito tempo a dizer uma coisa. Isso, então, basta eu só ver uma coisa. Você vai ver qualquer letreiro americano e português, em que há a tradução, o americano é sempre mais curto. Portanto, só por aí, a única contagem que eu tenho certa é essa. Dizem mais é com menos caracteres. Isso é, você... Começa aí no avião, você vê, life vest under your seat, o assento debaixo da cadeira é maior. Mas é tudo assim. Bom, por aí posso dizer isso. Não, mas nós levamos muito... Uma reunião portuguesa leva o dobro do tempo, três vezes mais, reuniões aqui que levam horas e horas e horas. Fazem-se reuniões nos Estados Unidos, numa hora e cobre-se tudo. As pessoas são mais sintéticas. Mas o que eu queria dizer é que há muita conversa, há muita conversa e, portanto, fala-se muito sobre Portugalidade e é o que eu procuro fazer nesse livro, que é... Fala-se... Há termos que são ditos e repetidos, Portugalidade, identidade, etc. E esses termos são muito vagos, nunca são precisos, porque há muito na linguagem portuguesa que não é precisa, não é vaga. Então, é conversa, conversa. Então, cada um está a falar e pode estar a querer significar coisas diferentes. De modo que não se alvença muito na conversa, cada um fica no... fica na sua e de modo que o fato de se falar muito não significa... E a minha preocupação com esse livro foi dar um pouco... Não me preocupar-me com a conversa de café, mas há muitos intelectuais que têm escrito sobre isso, pensadores portugueses de qualidade têm escrito sobre isso e eu, à distância, tenho... Interessa-me para essas questões, porque também Portugal, quando a gente está lá fora, não pode deixar de olhar para Portugal de alguma maneira à distância, porque é mesmo assim. entro na conversa e procurando... Tornar a conversa um pouquinho mais sólida e mais cuidadosa, porque a minha formação é em filosofia e gosto de pensar as coisas com um olhar crítico, analítico e, por exemplo, na palavra Portugalidade. A palavra Portugalidade é uma palavra que é usada à torta e através para dizer montes e montes de coisas e o que eu procuro no livro fazer com ela e com outras é ver, exprimir ao máximo o que é que há aqui, o que é que não há, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, etc, etc. E chegou a alguma conclusão em relação a isto da Portugalidade? Existe ou não uma Portugalidade? Claro. Bom, existe. Aí já começa a questão, que é o que é que significa para si Portugalidade, que normalmente nós não temos o hábito de perguntar o que é que você quer dizer com isso. Ah, então, as pessoas falam, debatem, etc., e estão a usar uma palavra, mas o outro sabe usar, uma palavra com outro sentido, não vale nada a conversa, ficam ali a conversar, mas um diz uma coisa, o outro diz, se um indivíduo diz Portugalidade e pensa branco, e o outro diz Portugalidade e pensa preto, um diz, existe, o outro não existe, o preto existe, o preto não existe, e estão a afirmar coisas diferentes, mas com a mesma palavra. Mas suponho que neste caso também seja difícil dizer o que é que é o preto e o branco, não é? Sim, é de acordo, de acordo. Mas, por exemplo, antes de chegar a essa palavra, identidade, há dois termos, há dois conceitos de identidade que normalmente são usados, cobertos pela mesma palavra, mas que são duas coisas distintas. Há muita gente que escreveu, e ao longo dos séculos, sobretudo no século e meio, muita gente escreveu sobre o chamado, o que se chamava o caráter nacional. O caráter nacional era aquilo que nós fomos, e as pessoas tinham ideias de que cada país tinha as suas marcas distintas, a sua maneira de ser. Quando muita gente fala em identidade, significa isso. Como é que nós somos? Português são assim, português são assado, e, obviamente, há imensos acordos aí. Há gente que acha que os portugueses são assim, outros acham que os portugueses são assado, depois mais ainda há alguns que acham que somos assim e que isso é bom, e outros que acham que somos mesmo assim e que isso é mau. Portanto, não há acordo sobre isso. E há uma outra identidade que tem a ver com o futuro, que é à volta de que ideias, ou à volta de que valores nos unimos para fazer avançar daqui e fazer alguma coisa. São duas coisas completamente diferentes. Uma é o que nós fomos, e outra é o que nós vamos ser. E há muita gente que faz uma ligação, há muita gente que faz uma ligação entre as duas. Acha que nós, para mantermos a nossa identidade, temos que continuar a ser como sempre fomos. E tomam uma posição conservadora. Então, olham para trás e vão buscar um figurinho e dizem assim, é isto que é o bom português, e é isto que o bom português tem que ser e não pode deixar de ser outra coisa. E isso é muito complicado porque não se pode fazer uma coisa. Apenas o fato de nós termos sido como fomos não significa que não mudemos, não se andava de avião, hoje andava de avião, não havia telemóvel, nós estamos sempre a mudar, portanto, não há que criar uma imagem fixa do que é que foi o ser português e obrigar o futuro a repetir o passado. O que eu procuro fazer no livro é um pouco esclarecer todas essas questões porque a gente depois na política faz isso. Os conservadores acham que nós temos que continuar a ser assim, porque se isso não tivesse implicações políticas, era só uma conversa de café para brincar, mas não tem implicações políticas sérias, tem implicações com aquilo que se ensina nas escolas, tem implicações com aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, etc. De modo que, falar e pensar sobre essas coisas tem as suas consequências e é preciso pensar nisso criticamente e seriamente. O que é que nos tem impedido de projetar melhor o futuro? Que noções de Portugalidade nos têm impedido de projetar melhor o futuro e de, enfim, de podermos olhar para o futuro de uma outra maneira. Eu acho que você quer que é um bruxo. Diga. Eu acho que você quer conversar com um bruxo. Não. Bem, o Onésio estudou certamente que chegou a algumas conclusões. Não, não, não. Eu não... Eu costumo dizer que isto não é um livro de receitas. Não é um livro de receitas sobre dizer o que é que nós devemos fazer. É mais ler aquilo que tem sido escrito sobre nós, sobre essa problemática e levantar questões. Levantar... Olha, isto não está certo. Isto não se pode dizer. Isto não significa nada. Isto é assim. É mais nesse nível. Eu não venho aqui nesse livro. Aliás, este livro é apenas a introdução à questão. Porque este livro era para sair há 30 e tal anos e o livro foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje são quatro volumes e este é o volume introdutório que levanta as questões. Há um outro livro... Há um outro livro... Estou a passar a bola para a diante. Há um outro livro sobre a questão da famosa questão da decadência e depois... Então o bruxo só vem no segundo volume. Só vem no quarto volume. Que é sobre valores, etc. Porque a sua pergunta é pertinente. Eu percebo o que é com ela. O que eu queria dizer mais não era... Eu não perguntei a Onésimo qual é que seria o melhor futuro para nós. Era mais aquela questão o que é que nos tem impedido se projetar melhor o futuro. É, eu não gosto de dar respostas... Respostas simples são simplórias. Sobretudo, estamos aqui a conversar muito há pouco tempo. Não é uma receita que a gente diz pô, assim sem mais. Essas coisas são muito brães, complexas e sérias. E por isso não dá para... E quando a gente... Eu evito simplificar porque quando a gente simplifica tem que simplificar demasiado. Mas, por exemplo, o 25 de Abril foi um corte radical com aquilo que Portugal era. E depois do 25 de Abril temos andado a debater-nos a nível de país a perguntar-nos o que é que nós vamos ser. O 25 de Abril propunha uma proposta para Portugal completamente, completamente diferente. E houve muita gente que foi naquela euforia também porque não pensou criticamente. Sobretudo, Portugal estava muito dominado por 100.9 e tinha muito pouca experiência. E vieram com figurinos absolutamente loucos, utópicos, muito interessantes, mas utópicos, porque é que seria Portugal. E ainda não acertamos completamente, embora hoje haja muita resposta veio da Europa, que é nós achámos que é muito mais seguro a gente tem que integrar-se num projeto maior com gente que vai... que tem mais força, tem mais visão do que nós, mais passado, mais... tem instituições mais seguras e isso ajudou muito a Portugal a resolver os problemas, que é a gente tem que achar-se na Europa, se não tivéssemos feito isso, andávamos aqui a bater, a discutir, à procura de caminhos sozinhos e tinha sido, tinha sido, eu acho, um retrocesso ou tínhamos criado uma situação nada benéfica. Mas esta questão do projeto europeu também veio levantar outras questões a propósito da identidade dos países. Claro, absolutamente, absolutamente. e isso, você está a fazer muita pergunta interessante ao mesmo tempo e resta muito pouco tempo. De facto, não é fácil. Não, mas é que ao falar, eu acho que ao falarmos sobre essas questões assim com cuidado, nós percebemos da complexidade delas, mas percebemos também o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer. O que é que faz sentido dizer-se e o que é que não se faz sentido dizer-se. Mas voltando ainda a isso, quer dizer, há uma resposta que foi dada por voto e que eu acho que portugueses devem pensar a sério nela, que é, parte dos nossos programas foram resolvidos integrando-nos num conjunto que é a Europa e que ajudou a responder algumas das questões. Mas depois levanta, como você disse, levanta questões muito sérias, que é o que é que nós vamos largar e o que é que não vamos largar. E no livro, uma das coisas que eu procuro fazer neste, nos livros à volta disso, é até que ponto vai ou não vai, até que ponto devemos ou não devemos ir, e eu não vou dar a receita porque o que eu não dou a receita, o que eu faço é, há que pensar e pensar criteriosamente até que ponto é que avançando nesta ou naquela direção, nós deixamos de ser, ou se é grave, deixarmos de ser ou de fazer algumas coisas que nós fazemos. não é preciso deixar o fardo para nos integrarmos na Europa, mas não podemos também dizer à Europa o fardo é a nossa alma e, portanto, nós temos que, há coisas que fazem sentido, outras que não fazem, há afirmações que se fazem, houve-se nos jornais, na rádio, que são totalmente balofas, sem sentido nenhum, e há outras que fazem sentido. Há nestas coisas nada como pensar calmamente, criticamente, criteriosamente, para não se dizer muitas negras. O Onésimo Teutónio Almeida, ele traz-nos este livro Obsessão da Portugalidade, é uma edição da Quetzal e é o livro sobre o qual hoje falamos aqui nas Madargoas e a verdade é que isto da rádio e, se calhar, a televisão ainda mais, acaba por nos meter numa espiral em que as conversas, os assuntos não são bem desenvolvidos. Começamos com um assunto, depois vem outro. depois está pior porque há menos tempo ainda. Há menos tempo ainda. E a verdade, é muito diferente e daí também a importância dos livros, não é? Porque o livro exige outra velocidade e é por isso que hoje falamos aqui do livro. Eu não vou resumir 300 e tal páginas numa conversinha assim sem mais ponto acabou, não é? Assim as coisas são mais complicadas e eu resisto não é por não querer revelar o segredo do livro, é que não, as coisas são mais complicadas. Na rádio serve para a gente alertar as questões, uma pessoa ou outra pode ouvir, ficar interessada no livro e não é questão comercial, não é? Não, é que não faz sentido. Não é possível, não é possível sequer, nós estamos aqui a conversar durante meia hora, é impossível resumir o livro. Eu faço seminários sobre a identidade que levam um semestre inteiro, levamos duas horas e meia por semana e os alunos leem menos, etc, etc, e agora chega aqui e você faz uma pergunta e a pergunta despacha a questão. A intenção do Onésimo de dar respostas e de eu fazer perguntas é levantar aqui alguns pontos e mesmo que fiquem incompletos que as pessoas tenham vontade de saber mais. Conhece a do Woody Allen no filme Annie Hall, ele está a fazer publicidade, a personagem que o Woody Allen é que a faz, a fazer publicidade de um livro, de um speed reading, é um método magnífico de aprender a ler no instante, ler-se um instante. Olha, ele diz, eu li Agarrei Paz em 45 minutos e o outro diz 45 minutos e tu lembras-te de alguma coisa? Ele diz, sim, sim, é sobre a Rússia. Isso é muito bom e é um grande filme esse do Woody Allen. Não vamos ouvir aqui, vamos ouvir Fado, vamos ouvir Fado, não vamos ouvir Jazz, lembrei-me do Woody Allen que é o músico de Jazz, mas não vamos ouvir Jazz, vamos ouvir mesmo Fado. Esta rádio, o nome desta rádio assim o exige e gostamos de ouvir Fados, por isso, Amália Rodrigues com, bem a propósito, Lisboa, não sejas francesa. Não namoras os franceses, menina, Lisboa, Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não des desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa facinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina, Lisboa, vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enjoa. Tens oitonentes, bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tem amores mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa facinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Quando em Lisboa o povo mal me conhecia, o que era o fado eu quis saber, e tanto andei e perguntei a quem sabia, que finalmente pude aprender. Certo dia ao passar numa rua em Lisboa, um amigo, poeta e cantor, murmurou-me ao ouvido e a medo, o segredo do fado em Lisboa é o amor, o fado veio a Paris, a alfama veio a Pigal, e até o Sena se queixa de pena, que o Tejo não quis sair de Portugal. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigal, e até Saint-Germain-des-Prés, já cantou o fado em francês. Vim a Paris para cantar e ser fadista, por certo não pensa ninguém, que a mesma história de Lisboa e do fadista, aconteceu aqui também. Certo dia ao entrar num bistrô para ouvir a Javá, alguém disse bonjour, a malhaça infinita, a te revela, o segredo da chanson de Paris, será morto. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigal, e até o Sena se queixa de pena, que o Tejo não quis sair de Portugal. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigal, e até Saint-Germain-des-Prés, já cantou o fado em francês. O fado veio a Paris, a alfama veio a Pigal, e até Saint-Germain-des-Prés, já cantou o fado em francês. E eu não desistia de juntar aqui também este o fado veio a Paris, Amália Rodrigues. Onésimo, chegou a encontrar-se com Amália, ela chegou a entrevistar Amália. Sim, sim, foi. Ela ia, foi aos Estados Unidos algumas vezes, ela já passou uma temporada nos Estados Unidos, numa das ocasiões por doença, e esteve, aos cuidados, ajudada até muito por um amigo meu, mas então, o António Cirurgião, mas então, a história, eu ouvia várias vezes, mas uma vez, eu tenho um programa na televisão, num canal português, de New Bedford, o Porto Esquisto Channel, e um programa de meia hora de conversa, também eu sei o que é, estar de lá de lá a fazer perguntas, e temos muito pouco tempo para respostas, mas eu fui, o programa era sempre feito no estúdio, e uma das pouquíssimas vezes, que não foi feito no estúdio, fui eu que fui ao hotel onde ela estava, eu não quis, eu vou estar com ela, então arranjámos e lá fomos, conversámos, e eu lembro, uma das coisas que eu lhe perguntei, foi pedir que ela falasse, do período em que ela esteve nos Estados Unidos, ela no início da sua carreira, havia alguém nos Estados Unidos, interessado em, fazê-la uma grande artista, mundial, e naquela altura era rádio, e lançou um disco, e então, o programa que eles lhe deram, era muito intenso, era ir de um lado para o outro, fazer entrevistas na rádio, aqui e acolá, para lançar o disco, como se faz, já se fazia assim, aqui, ainda não se fazia naquela altura isso, e ela disse, eu, com aquele ritmo de vida, com aquela intensidade, ela disse-me assim, foi a frase dela, deu-me saudades das sardinhas de Lisboa, e a bati com a porta e a vim-me embora. Isso é uma grande resposta. Deu-me saudades das sardinhas de Lisboa, a bati com a porta e a vim-me embora. Grande resposta essa, de Amália Rodrigues, nesse, e não querendo muito entrar por aí, mas nesse seu trabalho, como entrevistador, como alguém que faz perguntas, sente-se confortável, sente-se mais confortável a fazer perguntas, ou neste papel, a responder às perguntas? Sim, é mais fácil fazer perguntas, é mais fácil, você faz a pergunta, deixa o indivíduo a falar, e você vai tratando outras coisas, de vez em quando vem, mete mais uma pergunta. Aliás, este aqui é muito o meu método, mas pode também ser... Não, eu gosto sempre de conhecer a pessoa, porque quando faço as entrevistas, lá nesse meu programa no canal, do canal português, eu faço assim, há perguntas, há entrevistados, que vão lá por ser uma pessoa, falar sobre um assunto específico, pronto, e eu sei mais ou menos, eu conheço a pessoa suficiente, e eu vou direto ao assunto, e aqueles, no fundo, são 25 minutos de conversa, porque é um pequeno intervalo, é especificamente sobre aquilo, e eu não controlo a conversa, mas não deixo a pessoa fugir muito, e penso sempre no público, a pessoa não pode usar um vocabulário demasiado complicado, tem que responder direto à questão, aí tem um bocado de treino americano. Há outro tipo de pessoas, que vão com o role model, vão para lá, há que falar da vida das pessoas, porque elas vão servir de inspiração, para a gente mais jovem, que diz, ah, também posso fazer assim, também posso fazer assim, e então, há muita gente bem sucedida nos Estados Unidos, os americanos, que eu levo, e vou explorando o lado da biografia deles, que pode chamar a atenção, que pode despertar interesse nos ouvintes, e por isso é muito importante, quem faz as perguntas, conhecer bem o entrevistado, para ir direto, e para que o entrevistado, em 25 minutos, dê-do-se melhor ali. Vou registrar, vou registrar as dicas onésimas, não, é que eu tenho mesmo curiosidade em saber, e quando está aqui alguém, que faz de alguma maneira, também o mesmo trabalho do que eu, em alguns momentos, eu gosto sempre de saber, qual é que é a perspectiva dessa pessoa, depois, se calhar em off, falamos bem, é sempre bem ter uma direção, o que é que eu vou, o que é que eu vou agarrar desta pessoa, e é preciso saber o que é que a pessoa pode dar, e tentar juntar as duas coisas, para que em pouquíssimo tempo, se aproveite ao máximo, e com muita clareza, na rádio, é uma coisa que eu acho muito importante, não deixar o convívio, blá blá blá, muito, tem que ser resposta direta, porque o público está a ouvir, está a conduzir, ou está em casa, não está, porque está a muita atenção, não pode aguentar respostas muito compridas, mas também não, de vez em quando, um intervalozinho, para descontrair, para rir, etc, brincar, mas os momentos intensos, claros, bem claros, o que é que eu vou apanhar desta pessoa, que pode interessar aqui este público. Percebe-se também claramente uma coisa, que o Onésimo vive mesmo há muito tempo nos Estados Unidos, porque está aí o chip, direto ao assunto, direto ao assunto, sem dúvida, mas hoje falamos deste livro, A Obsessão da Portugalidade, um livro que também fala, nesta investigação, nesta busca, também um dos capítulos é dedicado à língua, qual é que é o papel da língua, nesta história toda? Isso, há uma questão muito complicada à volta da língua, as pessoas dizem que a língua é assim, por exemplo, uma das coisas que as pessoas dizem que não faz sentido, é assim, a língua italiana é musical, a língua alemã é assim, e o que eu procuro demonstrar nesses capítulos sobre a língua é que não são as línguas que são assim, são as pessoas e as culturas que são assim e manifestam aquela atitude, as pessoas não são, os alemães não são como são, porque a língua alemã é assim, não, os alemães falam assim, criaram ao longo dos séculos uma língua assim, porque aquela língua reflete a maneira de ser alemã. O português é como é, nós não somos assim por causa do português ser uma língua, porque a língua é apenas um, eu costumo dizer que é a ponta do iceberg, é a parte visível da cultura, a língua é uma, também era preciso explicar, porque em Portugal as pessoas pensam em cultura como as ideias, a literatura e as artes, não, a cultura é tudo aquilo que resulta da transformação, tudo aquilo que os seres humanos fizeram e transformaram, e transformaram, por exemplo, já em que os latinos, os romanos eram assim, a agricultura era o cultivo dos campos, a apicultura era a cultura das abelhas, a horticultura era o cultivo da horta, do jardim, e a língua é apenas uma parte da cultura, porque a cultura é o relacionamento com as pessoas, aquilo que nós fazemos, por exemplo, a arquitetura é a transformação, pegar em bocados da natureza e usar para fazer um abrigo para nós, e então, a língua também foi desenvolvida para as pessoas comunicarem entre eles, e essa é a língua, reflete o modo como somos, se o nosso português, como dizem, é um pouco doçado, é um melancólico, etc., não é, nós não somos assim, porque a língua é assim, é o contrário, nós somos assim, com essa teoria, que a língua molda o povo, mas é ao contrário, é ao contrário, e agora, então, com que autoridade tenho eu por fazer isso? Bom, aí é que está, eu demonstro aí no livro, estou muito bem apoiado por toda a linguística moderna, por todas as ciências cognitivas que apoiam isso, eu já dizia isso, há 30 e tal anos nas minhas aulas e com argumentos, mas, portanto, essas baladas que se dizem sobre a língua, estão totalmente desinformadas, porque uma das coisas que acontecem, as pessoas que estão na rádio, nos jornais, estão tão ocupados, não têm tempo de ler, mas essas coisas são debatidas a sério, e hoje, hoje, a linguística moderna, e sobretudo, a psicologia evolutiva, e as ciências cognitivas, tem isso como um dado claríssimo, eu só toco, levanto alguns argumentos, há pistas aí, para quem quiser conhecer isso mais aprofundadamente, é o não parar de dados e dados e dados e dados, e por isso, os livros também têm as notas de rodapé, mas não é preciso, eu faço sempre questão de as colocar, para quem quiser, pode continuar a ler, é porque, neste momento, aqui estou a conversar consigo, a dizer umas coisas muito especiais, no livro está mais fundo, mas quem for ler o livro, depois pode-se continuar a aprofundar ainda mais, se quiser, porque estas coisas têm sempre vários níveis de conversa. Mas sabe, Onésimo, eu sonho com o dia de ter um programa de rádio, com notas de rodapé, era uma coisa gira, ouvia-se um plim, a certa altura da conversa, e as pessoas esperavam pelo final, para a nota de rodapé. Qualquer dia tem que pensar numa coisa desse jeito. Converso hoje com Onésimo Teutónio Almeida, Obsessão da Portugalidade, é o livro que temos hoje aqui em cima da mesa, nas Madragoas, vamos ouvir mais fados, uma canção, neste caso, de uma voz charmosa, uma voz à moda antiga, com tudo o que isso tem de bom, mas também tem bastante atualidade, porque deve servir de inspiração aos jovens cantores, nós estávamos há bocadinho a falar sobre isso, se existisse o manual de como cantar bem, certamente que esta voz tinha de aparecer por lá. António dos Santos, vamos ouvir então, Minha Alma de Amor Sedente, parece-lhe bem, ou não é assim? Eu adoro, eu adoro ouvir isso, isso toca-me bem, bem fundo, é uma voz extraordinária. Se não houvesse mais nenhuma razão para estarmos aqui à conversa, teríamos esta. Vamos ouvir o António dos Santos. Minha Alma de Amor Sedente, Barco sem rumo e sem Deus, Minha Alma de Amor Sedente, Barco sem rumo e sem Deus, Anda à mercê da tormenta, Desse mar dos olhos teus, Anda à mercê da tormenta, Desse mar dos olhos teus, Essa dádiva total Que me pedes hora a hora Essa dádiva total Que me pedes hora a hora É o que Minha Alma te dá Quando o de amor Por ti chora É o que Minha Alma te dá Quando o de amor Por ti chora Se eu um dia te perder Jurarei virado aos céus Se eu um dia te perder Jurarei virado aos céus E os perdões Que Deus me dê Meu amor São todos teus E os perdões que Deus me dê Meu amor São todos teus É uma causa perdida O ser proibido amar É uma causa perdida O ser proibido amar Quem perde um amor Amor na vida facebook.com facebook.com barra madragoas da Amalia sem acento tudo pegado adeus adeus Adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas, alvorada de saudade. Meu coração, como louco, quer desgarrar-me do peito, transforma em sol, sua voz. Partir é morrer um pouco, a alma de certo jeito, a expirar dentro de nós. Voam águas em pedaços, como aves que se não cansa, ilusões esparsas do ar. Partir é estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Deixo a minha alma no cães, de longe, casas e sinais, feitos de pranto a correr. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor demais, é bem pior que morrer. E depois de Minha Alma de Amor Sedenta, partir é morrer um pouco, António dos Santos também. E este título, Partir é morrer um pouco, leva-nos a outro dos capítulos deste livro, a saudade, não é? Quando se fala em identidade, quando se fala em Portugalidade, invariavelmente fala-se de saudade. É de facto, a saudade, isto tem alguma base, isto existe de facto. Há aquela coisa de, a saudade só existe na língua portuguesa, e quase que também podemos relacionar com o assunto da língua. Isto tem aqui alguma base na sua investigação a Onésimo? Chegou a alguma conclusão a propósito da saudade? Eu tenho conclusões e tenho, estou convencido que elas estão bem fundamentadas. Mas, e eu procuro demonstrar isso aí, já escrevo, são textos que foram escrevendo ao longo de 30 anos. Diz-se também muita coisa sobre a saudade que não faz sentido nenhum. Por exemplo, as pessoas, o fato de não existir o termo saudade nas outras línguas, há algumas onde o termo existe. Não significa que os outros não tenham saudades. Não, não significa. Porque, nós durante muitos anos, não sei se tem consciência disso, não havia a palavra portuguesa privacidade. É recente, é depois de 25 de abril que ela entrou, não há uma única palavra. Não fazia isso? Nada, nada. E não havia, não deixava de haver privacidade nas pessoas. Já havia pessoas que tinham privacidade, só que era uma coisa que qualquer pessoa aqui invada a privacidade de alguém, isso é uma questão muito nórdica, muito anglo-americana, do individual, a minha liberdade, o meu espaço. Os árabes também não têm a palavra privacidade. Nós temos, pegámos nisso, do inglês, privacy. E, no entanto, havia privacidade, não havia o termo. Não significa que, pelo fato de não existir um termo numa língua, as pessoas não sintam aquilo. No caso, por exemplo, do inglês, só um exemplo do inglês, eles não têm um, mas têm vários, eles têm várias maneiras de dizer, captam um bocadinho, às vezes é missing, outras vezes é nostalgia, mas também é homesick, ou então longing. Eles nunca deixam de ter saudades por causa disso. Portanto, não é verdade que, pelo fato de não existir o termo numa língua, não porque não há, nunca há uma correspondência bionívoca entre uma língua, o termo significa isto e ali significa aquela outra. É por isso que é muito difícil de tradução, porque há uma faceta, um aspecto daquela palavra, daquele conceito que é apanhado por aquela palavra, sobretudo em coisas mais abstratas. Um livro, um livro, pronto, é mais fácil, a boca, um livro, livre, mas em termos mais abstratos, não, a realidade é dividida em bocados diferentes e não há correspondência. Então, há que arranjar equivalentes. Essa conclusão de que, porque eles não têm a palavra, não têm a realidade, é absolutamente irreal, não é demonstrável de maneira nenhuma. O que eles têm, agora, é verdade, pode acontecer que nós aqui em Portugal sejamos mais saudosos do que os outros, mas não é por causa da palavra saudade, é porque nós somos mais melancólicos, porque agora, porque é que somos melancólicos? Não sei, será por imensas tentativas de explicação porque é que nós somos mais melancólicos. e daí gostarmos mais da saudade, mas não é por termos a saudade que somos saudosos, vamos bater sempre na mesma história, mas, e há um abuso da palavra saudade que, a propósito de tudo, o amor é saudoso, mas o amor é saudoso, quer dizer, falas até saudades do futuro, depois as palavras são tão ousadas, a propósito de tudo, nós somos muito fáceis na metáfora, criamos e a palavra significa tudo, quando uma palavra começa a significar tudo já não significa nada, então, acham, e há alguém que disse, é um grande pensador português, que diz que a alma portuguesa é onticamente saudosa, significa que, significa o quê? Significa que nós somos metafisicamente saudosos, e eu brinco com isso, quer dizer, o Ronaldo vai marcar golo e ele põe-se com saudades, marco ou não? Marco ou não? Não tem nada a ver, quer dizer, eu quando vou numa viagem de avião, estou com saudades do futuro, estou quieto para chegar a casa, para descansar, ou para ir dormir, ou para ir ver um país novo, não é preciso dizer que estou com saudades, nós abusamos do termo e depois dizemos que nós somos assim por causa do termo, não, não, a língua, nós não somos assim, claro, são coisas tão banais, mas isso é dito constantemente e repetido, sem as pessoas pensarem, e depois a gente começa a pensar e começa a ver, acontece isso constantemente, quando eu falo com as pessoas, depois pode ficar um pouco chato, porque as pessoas também não gostam de ser constantemente questionadas, mas o pior é que depois se dizem essas baladas com um ar de imprudência, depois nós somos assim, nós somos assim. Uma das coisas também que se fala muito quando se fala de identidade nacional, quando se fala de Portugalidade, é o mito de Dom Sebastião, não é? A vinda de Dom Sebastião, quando se fala, quando o assunto é mais mito, é uma das coisas de que se fala. E essa, e por aí também lhe interessou ou não, Onésimo? Pois, este era um capítulo desse livro que já saiu em livro, tem um livro inteiro sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o sebastinismo, sobre tudo isso, é um livro que chama-se... Passou por aqui também nesta investigação da obsessão da Portugalidade ou nem por isso? Sim, claro que passa, estou a dizer que era parte, era um capítulo deste livro que eu retirei e publiquei em livro à parte em 2014, na Gradiva, chama-se Pessoa, Portugal e Futuro. Está por aí, está publicado, mas aquilo que... As pessoas não têm tempo para ler, ninguém tem tempo para ler, não tem culpa, mas isso de... Eu explico como é que foi essa história, eu explico e eu aí posso falar à vontade, porque fui eu que defendi desde há muito tempo que a mensagem de Pessoa não era, não devia ser interpretada como é interpretada porque o Pessoa não a interpretou assim e não pensava assim e o que eu uso neste livro é usar linguagem de Pessoa a dizer é assim, assim e assim, eu não procuro, eu não tenho que interpretar a Pessoa, eu tenho que dizer às pessoas o Pessoa fez assim por causa disso e eu expliquei onde é que ele foi buscar o termo mito, o conceito que a pessoa faz de mito é um conceito diferente de toda a gente exceto de um francês Jorge Sorrel e ele foi e inventou aquilo, enfim, isso é história para outro programa. Esse assunto, aí, eu ia dizer chateio, eu precisava de uma boa meia hora para explicar só todas as... porque uma questão tem embricada na outra, mas como é que foi, como é que tudo isso surgiu, como é que a Pessoa foi buscar a questão de Dom Sebastião e ele foi buscar sabendo que aquilo era uma mentira mas a Pessoa achava que o mito era preciso que as pessoas acreditassem em alguma coisa para poderem fazer alguma coisa e isso são peças muito complicadas de um puzzle que na cabeça dele estava claríssimo que ele era um gênio e as pessoas hoje pensam que ele levou aquilo a sério que ele era assim não, ele não era nada maluco ele era um gênio mas não era maluco. Faz falta aos portugueses essa vertente do mito? Acha que nos poderia ajudar? Não, nós tivemos um último grande mito que nós temos foi o 25 de Abril e é importante e o Pessoa, quando o Pessoa planeou a mensagem achava que os portugueses estavam demasiado pessimistas demasiado em baixo derrotados com o que estava a acontecer com a República e precisavam de um mito. Nós depois arranjamos o mito. O mito tem nesse sentido que a pessoa usa de um motor nos fazer olhar para a frente isso é importante mas às vezes também o mito quando o mito é demasiado utópico como foi o 25 de Abril faz-nos fazer dizer patetistas é preciso é preciso voltarmos à ideia bom há isso estou a entrar no quarto volume de coisa todos nós precisamos de olhar para a frente mas se o mito está muito muito lá para a frente a gente cai na inactividade uma das questões do mito de olhar para a frente e da necessidade do mito e isso é um comentário apontado a muitos portugueses nós somos até sonhadores mas somos poucos ativos pouco ativos no sonho que é ah seria bom toda a gente tem soluções como é que vai ser mas quando se trata de pôr em prática dar os passos os curtos passos que são necessários para se fazer qualquer coisa aí é que a gente não se empenha muito e portanto o português sonha muito tem ideias toda a gente sabe como é que ficava solucionado isso não nos falta hoje o que nos falta é depois deixar a conversa e dizer assim não eu vou fazer a minha parte nós dizemos assim o governo então elegei o governo para isso e nós mandamos o mito para o governo resolver e nós temos aí essa tendência isso é uma questão muito que eu para mim tenho claro acumulado ao longo da experiência nós temos não nos falta mitos não nos falta crenças hoje do que é que deve ser o que falta aos portugueses é empenharem-se e perceberem que qualquer caminhada longa é feita com um passo atrás do outro e isso que é não é fácil das pessoas dizerem bom agora vou fazer isso estamos na reta final deste programa isto passa num instante Onésimo estamos mesmo na reta final Onésimo queria acrescentar alguma coisa que este pobre locutor não tenha perguntado aqui há alguma pista para este livro no final no final do programa está à vontade para acrescentar qualquer coisa eu não este livro não dá soluções este livro levanta questões este livro ajuda a pensar aquilo que muitas vezes nós dizemos sem pensar ajuda a refletir mas não é um catecismo não é não é não é um catálogo obviamente isso é para as pessoas que têm mais tempo de pensar a nossa realidade a nossa realidade portuguesa a nossa realidade de seres humanos inseridos no tempo de hoje há e não fecha nada essas questões são debatidas eu não tenho nada a veleidade de achar que vem aqui encerrar o assunto mas é um pouco tentar fazer com que haja mais gente em Portugal que queira ir mais fundo nas conversas no entendimento das questões e não apenas para conversar mais profundamente mas para que as pessoas mais responsabilizadas na vida social cívica política cultural tenham uma noção mais clara do que é que se pode fazer se deve etc e também quando falarem em público estar um pouquinho mais informadas do que hoje o mundo maior pensa de muitas dessas questões porque nós temos uma tendência para ficarmos muito pela rama das coisas uma confecinha aqui confecinha acolá depois vai-se aqui vai-se acolá etc e isso é muito agradável dá bocados de conversa entre uma cerveja um café e um vinho e um whisky e mais um salto ali com uns amigos mas vamos vamos vivendo por aí fora e experimento pouco o sumo das coisas Onésimo Teutónio Almeida foi uma convidada de hoje nos Madargoas Onésimo gostei muito obrigado por ter estado aqui obrigado por convite connosco fica aí o convite para quando de um outro volume desta série regressar às Madargoas para fazermos outras perguntas e aos ouvintes que ainda não adormeceram bom dia boa tarde os meus ouvintes são ouvintes atentíssimos Onésimo eles estão do outro lado a ouvir e certamente também estão a registrar o nome deste livro A Obsessão da Portugalidade Onésimo Teutónio Almeida uma edição da Quete Sal parece-me uma ótima sugestão para esta noite e despedimos-nos com Onésimo ao encontro daquilo que estava a dizer os portugueses conseguem até sentir saudade das saudades Maria Teresa Casa de Noronha para o final destas madrugas até amanhã forte abraço Cansada de ter saudade Tudo fiz para esquecer Cansada de ter saudade Tudo fiz para esquecer que hoje tenho saudade de saudade já não ter Sem força para suportar a minha fatalidade Sem força para suportar-me A minha fatalidade Ajoelha e arrasar Cansada de ter saudade Ruguem a Deus Dar-me a sorte Esta dita até morrer Ruguem a Deus Dar-me a sorte Esta dita até morrer Essa saudade Essa saudade de morte Cansada de ter saudade Cansada de ter saudade Como estou arrependida E hoje tenho saudade Castigo para quem não pensa Quem não sabe o que é sofrer Castigo para quem não pensa Quem não sabe o que é sofrer Pois sinto saudade imensa De saudade Já não ter Pois sinto saudade imensa De saudade Já não ter De saudade De saudade Já não ter